Tudo aquilo que você aprendeu e sabe. Como é que o avião caiu na mata? Quem estava no avião? Eu estava o piloto, minha mulher e eu. Mas ele não caiu, ele entrou voando na montanha. Quer dizer, mais uma... Nós tivemos... Deus não quis que a gente morresse. E nós entramos na montanha. Imagina você bater na Serra de Petrópolis a 144 nós, que foi a velocidade que estava na velocidade. Dá 262 km por hora, bater de frente. Meu Deus! E nós batemos a 1.200 metros de altura, enfim, no meio de uma tempestade. E aí, por sorte, nós entrando na montanha, nós atravessamos a forquilha de uma árvore. Com certeza deve ter sido isso, porque naquele milésimo de segundo, entre eu ver um raio ao lado do avião, eu não tive tempo de levantar a mão quando eu vi a montanha na frente. Foi instantâneo. Entramos lá e explodiu aquele troço todo. Foi uma explosão incrível. Eu ainda tenho retratos do avião que eles fotografaram depois e mandaram para nós. E cada vez que eu vejo o retrato, eu fico humilde à beça, porque eu acho que nenhum gato escapava daquilo ali. Mas Deus não quis e estamos aqui hoje. E aí, quando o avião bate, o senhor percebe que está vivo? É, quando bateu, o que me salvou a vida foi, primeiro, que a hélice do avião explodiu e atravessou o parabriso e me pegou. Um pedaço da hélice me pegou de chapada assim e não assim. Se pegasse assim, arrancava a minha cabeça. Pegou assim e explodiu a minha cabeça. Ou seja, eu levei no Pitangui mais de 270 pontos na cara e na cabeça. Senhor, aí foi quando o couro... Sete dias depois, foi. Porque tudo foi para trás, né? Eu tive que puxar tudo para frente, amarrar um lenho. A testa foi toda para trás? Foi, porque arrebentou tudo, então um pedaço da frente caiu e outro pedaço foi lá para trás tudo, né? E aí, o que o senhor fez? O senhor prendeu o couro cabeludo... Primeiro, eu tinha que tirar uns pedaços de madeira daqui, um pedaço de ferro daqui, aí depois juntar tudo, juntar todas as carnes e amarrar com lenço. Então, ele juntou ao couro cabeludo, tirou madeira de dentro do couro cabeludo, subiu a testa e amarrou com uma gravata? Não, com lenço. Com lenço, muito bem. E aí, eu fiquei com esses lenços os cinco dias no mato e eu gozava que a gente acha que não vai resistir, mas sabe o que são cinco dias e quatro noites debaixo de chuva, sangrando? Você perde sangue, sangue... E dor? A dor deixa de ser importante. A dor a gente sublima. Mas o importante é o que fazer para não aumentar as consequências daquilo... Bom, e a sua mulher, Mercedes? Ela sofreu mais que eu. porque quando eu consegui me livrar dos cintos de segurança e jogar para fora o motor que estava em cima de mim e quando eu fui para tirá-la do avião, o avião estava em chamas. E eu tive que rastejar... Bom, aí vem também conhecimento. Você rastejando no chão e respirando a um centímetro do solo, você respira oxigênio. Se você respirar a quatro centímetros de altura, você respirar, fuma e você está morto. Então, eu tinha uma cachoeira de sangue que protegia esse olho que estava bom, esse aqui tinha virado para cima, estava cego desse olho. E aí eu fui rastejando, abrindo as ferragens até chegar nela. Quando eu cheguei nela, eu achei que ela estava morta, realmente, porque o rosto dela estava totalmente afundado e as duas pernas em chama, ela já estava cheirando carne assada. E aí eu tinha essa cachoeira de sangue e com essa cachoeira eu apaguei o sangue das pernas dela. Você apagou o sangue das pernas dela? O fogo das pernas dela. O fogo das pernas dela com o sangue da sua cabeça. Eu tinha uma cachoeira de sangue descendo aí, apagando, apagando, apagando. Aí eu apaguei o fogo das pernas, soltei o cinto de segurança que prendiam ela e botei ela nas costas e pulamos para fora do resto daquele avião. E aí quando a gente se afastou é que o piloto veio ajudar a carregar, porque antes ele não veio, não. Antes ele ficou olhando o fogo. Então é uma das coisas que a gente... Chato, né? É, mas... É grosseiro não ajudar, né? É muito jovem. E muito jovem, de vez em quando, não tendo o preparo, ele tem reações que são reações imprevisíveis. Aí ele não ajudou, aí você tirou. A minha sede do avião. A minha sede do avião, encostei ela numa árvore, achei que ela estava morta, porque sangrava muito os ouvidos também, né? Mas quando eu encostei ela numa árvore, voltei para o avião e retirei dentro do fogo a minha pasta. E dentro da minha pasta tinha umas coisas que para sobrevivência eram vitais. Dentro da pasta tinha um mapa da Jamaica, tinha um canivete suíço, tinha uns espelhinhos, tinha fósforo, tinha papéis, tinha coisas que eu iria utilizar mais tarde para sobreviver. Principalmente o canivete suíço que tem serrote, né? Porque aí depois eu fiz uma muleta para ela, porque ela estava com a perna também quebrada, além das queimaduras. E o piloto também acabou caindo uma cachoeira lá, quebrou um tornozelo, eu tive que fazer uma muleta para ele também. Mas isso tudo foi uma experiência de vida muito boa. Mas quando eu voltei nela, encostada na árvore, os ouvidos tinham parado de sangrar. Porque eu sabia que se fosse o ouvido sangrando, isso ia ser fratura de crânio. Fratura de crânio não tinha remédio. Não tinha solução. Mas era excesso de sangue. Tinha a vida do nariz, de boca, que entrou na orelha do jeito que ela estava. E aquilo transbordou. E graças a Deus não era fratura de crânio. Naturalmente, ela teve que passar por várias cirurgias plásticas. Depois, teve quase oito meses de tratamento de queimadura. E nesse período, lá em cima, esses cinco dias, a força dela foi muito grande. Porque queimadura, você sabe que dói barbaridade. E sem aliviar, né? Eu tinha duas queimadurazinhas à toa. Uma no tornozelo e uma na nuca. Mas nada de grave. E ela não. Ela tem o primeiro, o segundo, o terceiro grau. Então, o Pitanguique refez toda a parte de trás da perna dela, das pernas dela. Agora, parece que teve uma das suas ações, que eu achei muito interessante, foi ir beber água, né? Como é que foi essa história da água? Isso é essencial. Porque a quantidade de sangue que a gente perdia, você tem que repor de alguma maneira. E o corpo seu vira uma usina de sangue. Então, você vai consumindo as gorduras, mas você tem que alimentar com líquido. E você sabe, pelos manuais de sobrevivência na selva, você sabe que você sobrevive só bebendo água, você sobrevive 70 dias. Então, eu não tinha a menor preocupação. Nossa, eu não sabia disso. Eu não tinha a menor preocupação, porque tinha um riacho que passava ao lado, de onde a gente parou. Então, eu tinha água abundantemente. E eu bebia, sei lá, talvez 10 litros por dia, porque a quantidade de sangue que eu perdi esses dias todos era filete descendo dos dois lados. Quando nós fomos resgatados no quinto dia... Porque não parava de sangrar, né? Quando nós fomos resgatados no quinto dia, descendo o helicóptero, veio um repórter falar comigo, o senhor está sangrando, o senhor está sangrando. Eu falei, pô, estou sangrando há cinco dias, venho encher meu saco, né? Então, é isso. Ou você repõe. Mesmo assim, nós chegamos aqui com mais ou menos 40% do sangue do corpo. Nós perdemos 60% do sangue. É claro que depois do quinto dia, você sangra menos, aí você põe mais água para dentro e recupera mais. E as pessoas que gostaram a te achar, achar vocês? É, porque, primeiro, o mau tempo. Segundo, ninguém achou que o maluco do piloto ia atravessar as montanhas, tem uma cadeia de montanhas na Jamaica que vai a 3 mil metros de altura, uma cadeia tripla de montanhas, chamamos de Blue Mountains. E ninguém achou que com o mau tempo o piloto iria atravessar as montanhas. De fato, com o bom tempo não tem o menor problema, porque tem um vale que você atravessa, tem um certo vale que você, voando a mil pés, você atravessa tranquilamente de um lado para o outro da ilha. Mas, no dia que nós pegamos o avião, o tempo estava ruim, e eu tinha pedido para ele dar a volta da ilha para não entrar no mau tempo, mas ele disse que não... Ah, o senhor tinha falado também. Ah, eu tinha pedido para ele. Ele disse, não, eu tenho meu plano de voo e tal, eu ia por ali. Aí ele foi contando os rios, e eu também contando. Chegou no quarto, no quinto rio, ele guinou o bombordo, quer dizer, virou à esquerda, e foi na direção das montanhas para atravessar a ilha, para ir para Kingston. Nós tínhamos que pegar um avião para Nova York naquela noite. Eu tinha um jantar em Nova York. Aliás, o cara com quem ia jantar, ele ficou brabo de eu não ter aparecido, de eu não ter falado nada no jantar, porque eu não fui. Mal sabia. Mal sabia. Bom, mas aí ninguém achava que vocês iam estar ali. Custaram achar? Claro. Como é que vocês se comunicavam? Não tinha jeito de comunicar. Porque você está no... Imagina você no alto da Serra de Petrópolis, debaixo de chuva, cinco dias e quatro noites sem parar. De chuva e tempestade, de mau tempo sem parar. Você não vê nada. Você não vê absolutamente nada. Então, só no último dia, aliás, isso é uma coisa importante, nós caímos na quarta-feira da Semana Santa e fomos resgatados domingo de Páscoa. Isso é o que é legal. E no sábado de Aleluia, esse sábado, eu estava... Nós acabamos chegando... Bom, a história é muito longa, mas nós... Depois do avião bater e tal, o piloto disse que tinha visto uma casa pouco abaixo e tal, aí começamos a descer a montanha pelo riacho. Porque você... Se alguém de vocês já tentou descer a Serra de Petrópolis pela mata, me conta, porque... Você pode escorregar e... É impossível. É cipó, espinho... É... E chão molhado, lama aí, e a inclinação muito íngreme. Então, pelo riacho, dá para descer. Porque, normalmente, quando dá alguma tempestade, os riachos, normalmente, fazem túneis naturais. E... E aí dá para descer. Aí nós fomos descendo e tal. Aí nós chegamos... Desceu um monte de cachoeirinha e tal. E... Aí, de repente, tinha uma cachoeira mais alta. E essa... Não deu para descer. Porque, inclusive, eu falei para o piloto... Olha, eu não posso... Não há a menor hipótese. Eu estou vendo muito mal. Eu vi um pouco o olho direito e vi a flash de luz a cada... Cinco segundos, né? Por quase a pancada que eu tinha levado. E o olho esquerdo cego. Então, quem estava me ajudando a andar era a Mercedes. Porque, depois dela voltar a ser, ela ficou uma... Ela me ajudou... Uma barbaridade. Porque, se não fosse ela, talvez eu não tivesse também chegado aqui. Para descer até lá... Na clareira que nós acabamos encontrando. Mas, chegando no alto dessa cachoeira... Aí o piloto disse... Olha, vamos descer aqui e tal. E ele estava pouco machucado. Porque ele teve sorte que, quando nós batemos, ele foi projetado para fora do avião. E ficou com as pernas presas. E eu que estava virado de cabeça para baixo... Eu, com esse braço livre aqui... Eu conseguia... E peguei no cinto de segurança dele... Mas, antes, eu fiz ele voltar assim, porque ele estava desmaiado. E eu precisava desse braço para poder soltar o meu cinto de segurança... Que tinha... Estava entre o assento e o motor. Porque, imagina, eu deitado aqui e o motor em cima. Então, o cinto de segurança... Uma estava entre o motor e o assento... E a outra estava aqui atrás. Então, com esse braço aqui, eu não alcançava. Precisava desse. Mas esse braço aqui... Vocês têm que ver no YouTube, gente. Esse braço aqui estava espetado no chão. Tinha um ferro no chão e meu ombro estava cravado. E o meu medo é o seguinte... Em toda a posição do corpo, e principalmente, a gente sabe... Você deve saber muito bem... Que o único lugar... Aliás, são dois lugares. Uma é a artéria femoral e a outra é a artéria subclava. Essa é a subclava. Se você seccionar, não tem torniquete. Isso aí é morte. E eu senti aquele ferro no meio dos ossos. Falei... Se eu arrancar esse ombro para poder, com essa mão, ir aqui... Eu não sei a que profundidade está esse ferro aqui no meio dos ossos. Então, eu vou precisar de auxílio. Aí eu acordei o piloto e fiz ele voltar assim... Soltei ele e falei... Se você puder andar, eu ia me ajudar. E aí, ele saiu do meu visual e eu contei... Meu tornozelo estava pegando fogo, já porque tinha óleo incandescente pingando no tornozelo. Aí eu contei até 60 e... Aí minha nuca já estava pegando fogo, tinha óleo incandescente pingando a nuca. Aí foi a hora da decisão, é viver ou morrer. Aí eu apoiei esse braço e devagarinho eu arranquei o ombro. E o sangue não espirrou, falei, beleza. Então, não seccionei a artéria. Esse dedo aqui está quase decepado. Aí eu fui com essa mão, fui aqui atrás, soltei um cinto. Depois eu basculei para fora tudo. Assento, motor, tudo. E ele piloto estava a uma distância de uns 30 metros olhando o fogo. Aí eu falei, vem me ajudar, vou tirar minha mulher. Falei, não, ela está morta, não vai que ela está morta. E você não pensa, duas vezes, mergulha no fogo. Aí eu fui lá e tirava. É uma loucura. Mas aí, chegando nessa cachoeira, ele abandona o agente. Falei, vocês não vierem, então o problema é de vocês, danem-se. E começou a descer. Aí desceu, desceu, foi escorregando, descendo ali e tal. Quando chegou lá embaixo, quase, da cachoeira, ele escorregou e rolou o trechinho final e quebrou um tornozelo. Em cima de uma pedra ficou lá embaixo, gritando por socorro. E aí eu disse, olha, infelizmente, não há a menor hipótese. É, é. E aí nós conseguimos dar a volta da cachoeira. Levamos, sei lá quanto tempo. E achamos uma clareirinha. Aí eu deixei a Mercedes na clareira e voltei, riacho, acima. Até a base da cachoeira, onde ele estava lá, entrega o destino dele. Aí botei ele nas costas e trouxe ele para baixo para ficar conosco. Isso é brincadeira, uma coisa dessa? Mas, e aí depois foram os cinco dias. A primeira noite foi a noite que mais me deixou preocupado. Porque era a noite que a gente sangrava mais, né? Era muito sangue correndo. E eu passei a noite acordada com a Mercedes deitada em cima de mim, de bruxo. E ele deitado do outro lado aqui no chão, debaixo de uma espécie de uma cabaninha que a gente viu embaixo de um grotão. E eu pensei a noite inteira, o que eu vou fazer amanhã? Então a primeira coisa era buscar água. E o meu medo era saber se eu teria condições de tomar água suficiente para repor o sangue que a gente estava perdendo, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Deu tudo certo. Agora, vocês veem, eu estou aqui com o Dom Eudes, com a Solange Amaral. É um depoimento, eu vou pedir intervalo para a gente voltar, que eu acho importante a gente ter. Porque, afinal de contas, Dom Eudes é uma pessoa nobre, nobre de origem, como se considera as pessoas ditas de sangue azul, total, esse é total. Fora isso, ele nasceu na França, porque o pai estava no exílio, mas ele é um brasileiro profundo. Ele acabou.